Petrobras pode liberar mais dividendos extraordinários. Vale tem recorde de produção e construção civil apresenta prévias positivas em meio a juros altos. Vamos conferir os principais destaques do Giro do Mercado desta semana. As prévias operacionais sempre antecedem os balanços corporativos das empresas de capital aberto e as operações de diversas construtoras trouxeram dados positivos, mesmo em um cenário de alta de juros. Segundo a analista da Antiricus Research, Caio Araújo, esses números indicam uma resiliência no setor que vem se adaptando ao cenário macroeconômico desafiador. O crescimento das vendas e lançamentos demonstra que o apetite por imóveis continua firme, impulsionado pela demanda habitacional. A expectativa é que essa tendência positiva se mantenha, mesmo com o ambiente de juros mais elevados. Falando um pouquinho das prévias, o que a gente tem resultado nas prévias? Nível de lançamentos, níveis de vendas, é um indicador de vendas, que é super importante, o VCO, venda sobre oferta, níveis de estoque, em alguns casos reportam geração de caixa, outros não, bem como recomposição de lendibank. Então, são indicadores super importantes. O que marcou esse terceiro trimestre na nossa visão? No âmbito, especialmente São Paulo, que é o principal mercado das empresas listadas hoje. A gente teve, no final do ano passado, a aprovação no plano diretor. Com isso, o que já foi visto na última aprovação, a prefeitura geralmente demora uns seis meses para se adaptar à nova regulação, bem como para aprovar projetos. Então, a gente teve um primeiro semestre bem discreto na perspectiva de lançamentos imobiliários, especialmente no Médio e Alta Renda, e que foi destravado no terceiro trimestre. Então, o volume de lançamento de algumas empresas aumentou consideravelmente em relação ao segundo TRI. Acho que Cirela é um exemplo claro, aumentou o número de lançamentos, o volume de lançamento aumentou 44% em relação ao ano passado. Isso, obviamente, é refletido em vendas mais sólidas aí para o trimestre, nas companhias como um todo. Então, partimos desse princípio, que houve um evento de atraso por parte da prefeitura, que culminou num terceiro trimestre muito bom. Além disso, ainda falando sobre São Paulo, tivemos aí, no ano passado, a gente teve o leilão do Pode Entrar, que é um programa para segmento econômico, na região também, metropolitana de São Paulo. E no terceiro trimestre, tivemos a aprovação dos projetos remanescentes desse leilão. Já tinham sido aprovados alguns projetos no final do ano passado, nisso desse ano, e agora a gente também teve a aprovação. Então, esse é um resultado, não vou te dizer extraordinário, mas ele não é recorrente nas companhias voltadas para o segmento Minha Casa Minha Vida. Então, ali também você tem uma geração de caixa um pouco maior, porque é uma receita, é um caixa que entra quase que imediato, vamos dizer assim, após a repasse. E um nível de vendas um pouco maior, apesar da margem um pouco mais restrita, um pouco menor, que deve aparecer aí ao longo do próximo resultado. Então, acho que esses dois efeitos foram mais perceptíveis nos resultados das empresas, que continuam, acho que, com o nível de vendas crescente, isso tem sido notável, assim, dentro das companhias do setor, e lançamentos um pouco mais pontuais. Outra empresa também apresentou números bastante otimistas. O relatório de produção e vendas da Vale entre julho e setembro foi marcado pela produção recorde de minério de ferro desde 2018 e pelo aumento do guidance de produção para 2024. Essa foi a primeira divulgação de produção após Gustavo Pimenta assumir o cargo de CEO e mostra a evolução operacional depois dos reflexos das tragédias de Brumadinho e Mariana. A mineradora está perto de anunciar o novo acordo de Mariana e para a rua Hungria da Empiricus Research não deve causar grandes oscilações nos papéis. Para os investidores, isso traz uma certa estabilidade, afastando receios de volatilidade imediata. Os números, eles até vieram um pouquinho acima do que o mercado tinha de expectativa ali, mas acho que mais do que o número em si, a tendência é muito importante. Como você falou, é o recorde de produção desde a barragem de Brumadinho, quando a gente teve aquele desastre, e aquilo foi muito marcante para a Vale em termos, lógico, tirando todas as questões envolvendo a tragédia, mas em números operacionais, aquilo marcou uma divisão na Vale, porque primeiro, você teve que fazer uma série, rever uma série de ativos, então isso impactou a produção, a própria produção local ali também, teve problemas com licenciamento de outros ativos, que demoraram a entrar em operação, então você teve uma série de problemas que acabaram afetando as expectativas de produção na Vale. Se você for pegar desde aquela época, os dois, três anos seguintes, o que você viu ali, na verdade, foi uma queda na produção da companhia, e isso acabou, inclusive, pesando no valuation, pesando em expectativa de investidores, muita gente acabou desistindo, digamos assim, de ter os papéis na carteira, por essa série de decepções operacionais, digamos assim. E aí, existem outros problemas também associados quando você tem uma redução da produção, por exemplo, o seu custo unitário de produção, ele acaba subindo, porque quanto mais você produz, mais você dilui o seu custo, então a margem também acaba melhorando, então você tem uma série de problemas associados. E aí, nos últimos trimestres, a gente tem visto a Vale mais se preocupando mais com essa questão operacional, de tentar voltar essa tendência positiva de produção, então depois de alguns anos de queda, a gente, nesses últimos tempos, a gente começou a ver uma recuperação de volumes, como você disse, o recorde ali desde 2019, então isso é um sinal positivo, e na nossa cabeça, da forma que a gente enxerga a companhia, e até combinado com esse ajuste para cima no guidance, dá um sinal de que o pior, em termos de produção, talvez já tenha passado. Claro, você tem outras questões aqui, por exemplo, um mau humor com a China, questão de acordo em Mariana, várias coisas aqui envolvendo essa tese, mas essa questão operacional, que ela é muito importante, e está dentro do controle da companhia, ela não consegue saber o que vai acontecer no mercado imobiliário chinês, mas ela consegue tomar conta ali da produção dela, e isso ela finalmente começou a mostrar que está conseguindo trazer uma melhora nesse sentido. Então, mais do que o resultado em si, essa tendência, olhando para frente, é que nos deixa mais otimistas. No setor de energia, a atenção se voltou para a Petrobras. A companhia, que completou 71 anos de existência em outubro, está avaliando alterações no seu plano estratégico para o período de 2025 a 2029. O plano atual, para o período de 2024 a 2028, prevê aportes de US$ 21 bilhões para 2025, mas a previsão é de redução, tendo em vista que a companhia não tem utilizado toda a quantia reservada. Isso, claro, está no radar dos investidores, já que um corte nos investimentos poderia impactar diretamente no pagamento dos dividendos extraordinários. Com a temporada de resultados do terceiro trimestre chegando, as expectativas para a companhia são consideradas neutras pelo analista João Abdoni, da Levante Corp. A volatilidade dos preços do petróleo e um cenário geopolítico incerto não devem surpreender o mercado com resultados fora do esperado. O analista acredita que os números virão em linha com o que o mercado já projeta, sem grandes impactos nos preços das ações no curto prazo. Eu imagino que tem dois fatores. O primeiro é que a administração deve ter conseguido explicar para o governo que a Petrobras simplesmente não está conseguindo fazer esse investimento tão grande. A gente coloquei, fez 60 no primeiro ano do Prats, 30, então vamos dizer assim, se ela chegar a fazer 80 num ano, vai ser muita coisa. Alguém deve ter explicado para o... Não dá para fazer. A gente não... Não tem... Não estamos conseguindo executar esse tamanho de CapEx, então se acaba sobrando esse excedente de caixa, talvez seja mais útil a gente mandar ali... A Fazenda tem mais ou menos 40, 45% das ações, a gente manda ali esse excedente para os acionistas, o governo pega esse dinheiro, estão falando em pagar 13º de Bolsa Família, reduzir ali, o fiscal pode ficar até 0,25% de déficit. Aparentemente o governo tem percebido que vamos fazer o máximo de CapEx que dá na Petrobras, o excedente que vamos distribuir para a gente fechar a ponta aqui na Fazenda. Então fica esse cobertor curto, vamos dizer assim, de um lado a Petrobras sobrando dinheiro, do outro lado... Sobra um dinheiro que ela não consegue gastar e do outro lado o fiscal ali precisando fechar minimamente as contas, porque também, se eu não me engano, na minha parte, se o governo chegar ali no final do ano com um déficit maior do que 0,25% do PIB, ele vai quase que incorrer em crime de responsabilidade ou então você vai ativar gatilhos ali do arcabouço fiscal que vai obrigar que o governo gaste menos nos próximos anos. Eu imagino que ninguém no governo está pretendendo gastar menos no ano eleitoral, por exemplo. Esses foram os principais destaques do giro do mercado desta semana. Voltamos na próxima semana com mais atualizações.